Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é Pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Ah! 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 O que? O que? Ai caramba, o Pixelossauros tá me chamando. Ai, o que será que ele quer? Ai, peraí. Eu não vou agora pro Pixelossauros, porque eu tô com fome e eu quero comer um pedaço desse queijo. Cara, eu tô com fome, acabei de acordar. Ai, eu tô morrendo de sono. Ai, que saco. O Pixelossauros é me acordar logo de manhã. Nossa, o que será que ele quer? Será que ele quer comida? Pixelossauros, o que você quer? Desculpa, eu tô com sono, eu tô com sono, Pixelossauros. Tá bom, agora... Ai, calma. Calma. Beleza. Agora eu acordei, Pixelossauros. Eu mergulhei nessa água gelada e agora eu acordei. O que que você queria, Pixelossauros? O que? Uma cabeça gigante? Eu nunca vi, não. Tem uma bem atrás de mim. O que? Galerinha, o Pixelossauros falou que tem uma cabeça bem aqui na minha frente. Uma cabeça gigante. Será que é verdade? Pixelossauros, se for verdade... Ai, caramba. Eu vou olhar pra trás, hein. Ai, tô com medo. Galerinha, o que vocês acham que vai ter lá atrás de mim? Eu não sei. Mas, antes de eu virar, eu quero fazer um desafio. Desafio vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes que eu olhe pra trás. Então é um, é dois, é três e deixa o like. O que que é aquilo? Mentira. Galerinha, é alma, cabeça, gigante. E é minha. O que? É a minha cabeça. É o meu rosto igualzinho na vida real. Só que gigante. Caramba, Pixelossauros, você tá vendo isso? É muito legal. Caraca, meu. Eu nunca tinha visto uma cabeça gigante na minha vida. Olha isso. Que grande. E, nossa, minha cabeça não é tão grande assim, né. Eu não sou cabeção. Mas tá igualzinho. Que legal. O que será que tem? Tem uma porta aqui. Será que tem alguma coisa dentro dela que a gente ainda não descobriu? Ai, eu quero entrar, eu quero entrar, mas pera. Ai, ai, eu não vou entrar agora. Eu vou primeiro conversar com o Pixelossauros pra ver o que que ele acha que eu devo fazer. Ô, Pixelossauros, o que que você acha que eu devo fazer com essa cabeça? O que? Caramba, Pixelossauros. Pixelossauros tá mandando eu entrar na cabeça lá. Mas você não é de ficar mandando eu fazer essas coisas. Você sempre reclama que eu faço as coisas de aventura. E você nunca, nunca me aceita. Você sempre diz não. E agora você quer dizer sim. Mas, Pixelossauros, e se tiver algum mon... E se tiver algum monstro lá? Não. Mas... Ai, caramba, ele... Ele tá falando pra mim entrar. Agora eu que tô com medo. Antigamente ele ficava com medo de eu fazer as coisas. Mas agora eu tô com medo. Ai, tá bom, Pixelossauros. Já que você disse. Ai, eu vou lá, eu vou lá, eu vou entrar. Também a minha cabeça. Na minha cabeça não deve ter nada demais, né. O que vocês acham que tem dentro da minha cabecinha no Minecraft? Eu acho que não tem nada. Na verdade não é cabecinha, né. É cabeçona. Olha o tamanho dela. Mas será que ela é igualzinha por dentro? Pera, mas... Eu não consigo ver a minha cabeça por dentro de jeito nenhum. Então eu não sei como que é a minha cabeça por dentro. Tomara que seja igual a cabeça aqui dentro dessa grandona aqui. Então eu vou abrir. Um... Conte comigo. Um, dois... E o que que vem depois do dois? Um, três. Caraca! Nossa, que porta estilosa. Olha isso. Essa porta nota 10. Mas pera aí. Tem redstone, hein. Tem um buracão. Pera, vamos tentar entender esses negócios. Tem um monte de redstone aqui. E tem... Ah, que nojo. Minha nariz. E isso é o que? Pera. Ah, eu acho que eu já entendi, galerinha. É, isso daqui é como se fosse o meu sistema de respiração. O ar entra aqui pelo nariz e vai passando por essas redstones até entrar lá embaixo no meu pulmão. Caramba, que tecnológica que é a minha cabeça. Que legal, galerinha. A minha cabeça é tão complicada, mas também é tão louca, né? Cadê o meu cérebro? Achei que o meu cérebro era gigante. Mas, cadê? Eu acho que eu nem tenho. Será que eu não tenho cérebro? Mas, pera. Tem uma escada aqui e tem... O que é isso? Elas estão ligadas no olho. Será que são redstones que estão ligadas no meu cérebro? Caraca, se for isso, vai ser muito legal. Porque aí eles vão... É como se fosse uma TV. Elas mandam um sinal da minha visão para o meu cérebro. Caraca, é mesmo. Eu acho que é mesmo. O que tem aqui em cima, será? Eu acho que é o meu grande e maravilhoso cérebro. Vamos ver o que tem dentro do meu cérebro. O que é isso? Vocês viram aquilo? É um monte de pixel. É um monte de pixelzinhos e... Mas são do mal. Será que eles fazem parte do pensamento de raiva? Porque eles estão muito maus. Eles me mataram rapidinho. Pera, eu vou tentar ver eles de novo. Vamos lá, vamos lá. Pera, eu estou vendo a perna de um. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. Sai daqui, pixel. Nossa, é muito pixel. Ai, caramba. Agora eu estou com medo. Agora. Pixelossauros. Tem um monte de pixel do mal lá dentro. Sim, são pixelzinhos. É, é. É como se fosse divertidamente. Eles fazem parte do sentimento da raiva. É, sim. Vocês já assistiram divertidamente? Ai, eu também. Vocês já assistiram, galerinha? E eu acho que está acontecendo a mesma coisa. Só que tem muita raiva dentro da minha cabeça. Não tem isso dentro da minha cabeça da vida real. Na minha cabeça da vida real não tem raiva. Tem muita alegria. E, pera aí. Eu vou lá tentar falar pacificamente com meus pensamentos de raiva. Vou abrir aqui e... Ai, ai, pixelzinhos. Não fiquem raivosos. Eu sou do bem. Tá. É... Eu desisto. Não, não, não. Desisto, pixelossauros. Eu vou arcar com coisas mais poderosas. Que vai ser a minha, deixa eu ver, metralhadora. Agora eu quero ver se algum pixelzinho vai querer deixar o sentimento da raiva na minha cabeçona. E eu não quero nem considerar vocês como pixelzinhos. Porque vocês não são verdadeiros pixelzinhos. Os verdadeiros pixelzinhos são aqueles que se inscrevem, deixem like e ativam o sininho. Ai, eu vou matar vocês. Matei um. Ai, ai, ai. Eles são fortes, eles são fortes. Eu não posso negar que eles são bem raivosos mesmo. Caraca, parecem bonequinhos fofinhos. Matei, matei três sentimentos da raiva. Eu não quero que a minha cabeça se sinta raiva. Então, eu tenho que eliminar toda a raiva. Aqui, aqui, você também. Sai, raiva, você não é, minha amiga. E... Agora é hora de... Ai, minha bunda. Tô aqui, agora... Tchau. Ai, caramba, socorro. Ai, eu vou morrer. Não, 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 não. Ai, socorro. Caraca. Tchau. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Falta poucos. Falta pouco, falta pouco. Já, já acaba. Já, já eu detono todos esses pixelzinhos do mal. Vocês são muito do mal, pixelzinhos da raiva. Vocês nem são pixelzinhos de verdade. Vocês são... Um monte de pixel falso. Vocês são só... Pronto, detonei, 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 detonei vocês. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Acabou as balas. Acabou as balas. Pera, pera, pera. Agora, pensa, pensa, pensa. Eu preciso de alguma coisa para derrotar eles. E eu vou na mão. Vou na mão mesmo. Vou na mão mesmo. Ai, ai, ai. Não vou na mão, não. Eles são muito fortes. Ai, caramba, caramba. Corre, corre, corre. E agora? Ah, ele está entrando na minha casa. Sai daqui. Sai daqui, pixel do mal. Sai, sai, sai. Ai, caramba. Já sei. Já sei, já sei. Ai, não, não, não. Ele vai entrar na minha casa. Fecha. Ai, pronto. Já sei. Eu vou contornar aqui. E vou entrar na água. Aqui. E eu preciso fazer uma espada. Eu não tenho espada. No meu compartimento secreto eu acho que não tem espada. Ai, caramba, caramba. Vai ser aqui mesmo. Aqui mesmo que eu vou fazer uma espada. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar. Ai, caramba, caramba, caramba. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar essa madeira aqui. Ai. Nossa, nossa, nossa. Aqui. Ai. Agora é só fazer assim, assim. Ai, estou nervoso, estou nervoso. Aqui, aqui. Ai, pronto. Aqui. E agora é só fazer uma espada. Ai, pronto. Fiz uma espada. Vamos ver se essa espada vai ser palha para esses pixels do mal. Você já era pixel do mal. Você já... Matei. Matei. Ela está funcionando. Ela está funcionando. Ai, caramba. Ela está... Está melhor que a minha mão. Vamos tentar derrotar esse negócio na espadada mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta pouco. Falta pouco. Já derrubei vários. Já derrubei. Já derrubei. Ai, ele quebrou. Ai, ele quebrou. Ai, ai, ai. Meu olho. Ai, caramba. Ele quebrou. Ai, 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 ai. Você não pode quebrar o meu olho. Sai daqui. Você não é para... Ai, não é para você. Ai, está destruindo tudo. Eu estou destruindo tudo. Ai, 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 ai. E foi. Esse foi o último. Eu acho que esse foi o último. Vamos ver aqui em cima. Ai, o ruim é que eu não caio aqui. Ai, espera. Tem mais um. Matei. Pronto, galerinha. Derrotei todos os pixels do mal. Deixa eu colocar isso daqui aqui. E agora eu tenho que lembrar onde que isso daqui fica. Ai, ai, ai. Ai, minha cabeça. Ai, espera. Tem que subir aqui. Eu tenho que colocar isso daqui. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Não. Aqui. Isso daqui mesmo. Beleza. Ele acendeu. E agora a minha cabeça está do bem de novo. Ai, ai, ai. Tomara que eu nunca caia aqui. Mas, galerinha. Eu eliminei toda a raiva da minha cabeça. É, e agora eu voltei a ser do bem. Na verdade, eu sempre fui do bem, né? Mas agora, se eu fosse aquela cabeça ali, eu agora seria do bem. E eu consegui tirar toda a raiva da minha cabecinha no Minecraft gigante. Mas, galerinha, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. E fui!